Adidas Hoops 2018! Tapa 1 começando! Começamos agora! São Paulo agora vai ferver, é isso aí! E tem uma galera aqui pesada atrás da gente! Fica ligado que hoje vai ser sensacional e vai ser muito! Vai muito! Começamos! Vamos! Fala começando! Aí, já tem a primeira! Eita! É do tido, meu irmão! Versus Fabio! Mais um abraço Fabio! É do tido! É do tido! É do tido! É do tido! Adiós! No campo! Uma bela! Real, PJ e equipe delta! Vamos! Tirfreiana Camas Rápido Camas Tama! 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 É, 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 é. Isso aqui é, é, é. É, é, é. É, é, é. É, é, é. É, é, é... É, é, é. Livre, leve, solto e... Boncha calata. É, é, é. É, é. É, é. É, 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 é. É, é, é. É, é, é. Esse é o momento que olha que é verdade. Só uma bola de frente. É, é, é. É, é. É, é, é. É, é. É, é. É, é. É, é, é. É. É, é, é. peguei O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?